Música Queria agradecer a presença de todos, me sinto muito emocionado mesmo, não só hoje, mas esses dias em contato com a obra do Sr. Gessi, em contato com o próprio Sr. Gessi Nesses dias que a gente vem preparando esse evento, e esse momento foram momentos de forte emoção mesmo, de chegar, cair uma lágrimazinha e de ver lágrimas no rosto dele também e pra mim tem sido, está sendo muito emocionante esse momento A gente criou aqui no museu um espaço que chama Arte da Conversa que a gente tem trazido pessoas, personalidades da cultura, diversos segmentos pra gente conversar, dialogar, aprender e ao mesmo tempo gerar um arquivo gerar um acervo pro nosso museu e pra nossa cultura de São João Então eu queria chamar aqui a frente pra gente bater um papo, conversar conhecer um pouco mais da sua história Estamos aí encantado com a sua arte, mas também com certeza ficaremos, estamos, somos encantados com a sua vida também, com a sua pessoa Chamar aqui a frente o grande homenageado desta noite O Sr. Gessi de Oliveira Carmo E junto dele, já subi pra nos ajudar também, comunicar, dialogar, conversar conosco Nos ajudar nessa arte da conversa, o Paulo Azevedo, que é genro do Sr. Gessi Queria uma salva de palmas também, que vai estar conosco Foi ele que falou comigo, que estava tranquilo, subi o escada A gente poderia ter feito aqui embaixo Queria chamar também pra ajudar a gente nessa conversa Ele que é comunicador, mas além de comunicador, artista, amante da cultura E é, representa a comunicação da prefeitura Chamar o Marcio Sabones, nosso amigo da cultura de São João e do Concento Boa noite, Sr. Gessi Seja bem-vindo aqui a essa casa, que é um museu da história de São João Não só da história passada, mas a história presente, como a história do Senhor Seja bem-vindo aqui, muito obrigado por o Senhor aceitar o nosso convite De estar aqui conosco, tá bom? Muito obrigado Hoje foi maravilhada Porque eu não conhecia a obra Ela na minha casa, ela fica muito alta Eu estou trabalhando, então não sei o que tem Hoje eu futei aqui Ela era uma verdade, eu não fiquei admirada Até eu não fiquei admirada com ela Senhor Gessi Vamos começar do começo A gente gostaria de deixar registrado Pra população de São João, ouvindo com as suas palavras A sua história Como que começou essa obra sua? De onde? Com quem que o Senhor aprendeu? Como, onde você começou a fazer? De quem que você viu pra se inspirar nessa obra? Explica pra gente Eu não tive nem um escritor aqui Ser humano Essa obra Essa obra Eu não tive nem um escritor Nunca trabalhei, funcionei em marcenaria Então, surgiu por acaso A minha história é muito confusa Sabe? E tem tudo escrito no cérebro Desde a minha força E essa obra Eu acho Que ela partiu Por necessidade financeira Mas é uma necessidade Que eu não construí Nem um ícone Eu nunca vendi nem uma peça Mas eu precisava Pra vender A peça A peça Antes que eu acumulisse Mas não vendi nem uma peça Então, é uma verdadeira obra divina Eu acho Sabe? Então, meu professor Eu acho que é nosso Senhor Tá escrito aí na mesa Não sou eu o inventor, não De sua pele eu vou me gera Na mão do sábio que me fechou Nunca trabalhei Mas eu acho Amém. 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 Amém.